Ele passa por mim, me chamou de cachorra Passou de novo, me chamou de piranha Novinho, vê se tu toma vergonha Novinho, vê se tu toma vergonha Piranha mesmo, você vai me ver na cama Novinho, vê se tu toma vergonha Novinho, vê se tu toma vergonha Piranha mesmo, você vai me ver na cama Piranha mesmo, você vai me ver na cama Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quita Vem, vem piriquita, vem, vem piriquita Vem, vem piriquita, vem, vem piriquita Faz desse jeito gostoso mulher Vem rebolando na pica Vem, vem piriquita, vem, vem piriquita Vem piriquita, vem, vem piriquita Ele passa por mim, me chamou de cachorra Ele passa por mim, me chamou de cachorra Passou de novo, me chamou de piranha Novinho, vê se tu toma vergonha Novinho, vê se tu toma vergonha Piranha mesmo, você vai me ver na cama Novinho, vê se tu toma vergonha Novinho, vê se tu toma vergonha Piranha mesmo, você vai me ver na cama Piranha mesmo, você vai me ver na cama Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quita Vem, vem piriquita, vem, vem piriquita Vem piriquita, vem, vem piriquita Faz desse jeito gostoso mulher Vem rebolando na pica Vem, vem piriquita Vem, vem piriquita Vem, vem piriquita Vem, vem piriquita Rebolada Ança pra elas Ouça pra mim